Eu estava dormindo e acordei assustado pensando, vocês viram que o Vitão e a Luísa Sonza estão juntos? Antes deles ficarem juntos, o Vitão vivia comentando nas fotos dela com o ex. Ele ia lá e comentava, meu casal. Daí eu fiquei pensando, meu Deus, meu Deus, eu já vi outras pessoas fazendo esse tipo de comentário nas fotos de outros casais. Rapidamente eu abri o meu Instagram e fui nas fotos do meu casal favorito, Sean Miller. Chegando lá, eu me deparo com Lauren Herag comentando, meu casal. Meu Deus, não, pai, pelo amor de Deus, não permite, senhor, que Lauren tire a Camila do Sean. Sean, fica de olho, bicho, quero enfulhar o teu olho. Daí eu acordei e pensei, nossa, que sonho estranho. I try to sleep, but my head is in the water. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 E eu sempre achei que a Lori meio que deu uma, ó Camila, ultimato, anjinho, vai assumir, não vai? Como é que vai ser isso aí? Porque eu não tenho tempo, eu quero ser livre pra viver E fazer o que eu quiser, levantar as bandeiras e sair por aí comendo e descendo até o chão Aí, né, eu acho que a Camila deu essa trava ali, porque eu acho que a Camila sempre teve muito plano ali de carreira Sempre teve uma galera ali de olho e ela sempre pensou muito nessa questão da carreira dela E onde ela queria chegar, ela pegou, deu uma, não, não vou fazer isso, anjinho E aí a Lori meteu o pé, né, foi ali naquela época até da Lúcia e tudo mais E aí a Camila, né, seguiu o rumo dela E aí eu achei tão, eu vou criar uma fic pra essa música, vou fazer alguma ligação com certeza Mas eu achei, assim, tão casa com a minha história, né, porque a Lori tá dizendo aqui claramente, ó As coisas têm sido diferentes, você não é consistente E a gente vê muito isso, né, na trajetória da Camila, que não existe uma consistência realmente, né A Camila, às vezes, no primeiro álbum mesmo, antes de lançar, ela falava um monte de coisa do álbum Depois falou outras, né, agora depois que lançou o romance, dizia que o Camila era tudo de ficção na cabeça dela Porque ela não tinha vivido nada Você tá entendendo? Não há consistência Então eu acho que cabe aqui botar uma Camila ali, pelo amor de Deus Mantenha-me por perto, porque você se rasteja Não, não é, isso não é sobre correr sem parar Se preocupando com seus diamantes e com seu dinheiro Muitas vezes isso aí, né, pode remeter aí a Camila buscando essa fama, buscando, né, esse sucesso Então esses diamantes e esse dinheiro Ai, Luiz, meu Deus, isso não tem nada a ver Ai, querida, não tem, mas eu tô achando Porque essa é a fica da minha cabeça Eu acho que naquela época ali, né, a Lori deu esse ultimato Tanto é que as pessoas, ai, a Lori foi tirada do armário Amada, tirada o quê, anjo? Você tá numa festa de casamento, cheia de gente Fotógrafo tirando foto, né, do pessoal Você tá, acho que ele é um beijo na menina E você acha que ninguém ia ficar sabendo Você acha que não ia vazar essa foto Eu acho que a Lori tava, ela, pouco se fudendo Ele falou, ai, foda-se, deixa eu vazar essas porra e acabou A Camila não seguiu o rumo, o Lauren foi e se libertou Essa música, ai, a parte da Lori nessa música Casa bastante com a minha fic Amei, obrigada pelos mimos, Lauren Inclusive eu tô devendo outra fic a vocês Porque eu criei uma fic, né, uma história na minha cabeça De que a Camila vai ter um novo amor Vindo por aí, isso mesmo, Cristina E aí, meu amor Aí que as cabecinhas das pessoas vão ficar bem confusas Mas agora, óbvia minha, eu quero saber de você O que vocês acham de tudo isso? Eita! Pra quem é otta five como eu, né Gosto das cinco meninas, gosto do fifth harmony Gosto da Camila no fifth harmony Deve estar todo mundo feliz, né Com essa, não é interação, mas é um Sabe, um negocinho ali And now O que vocês acham também dessa história aí Dessa música da Lori que é esse menino? O que vocês acham dessa parte? Vocês acham que essa minha fic Tem sentido esse negócio de que a Lori queria Assumir alguma coisa? A Camila preferiu seguir a carreira Né, buscar ali um sucesso maior O que vocês acham de tudo isso? A gente se vê no próximo vídeo Então é isso, falou Já vou